Sexta-feira, 24 de novembro, é hora de informação por aqui. Vem conferir o Fala MP. A semana começou agitada e com informações importantes. Em coletiva de imprensa, o Ministério Público de Sergipe e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente informaram sobre a nova eleição para o Conselho Tutelar no 6º Distrito de Aracaju. O pleito suplementar será neste próximo domingo. Todas as informações estão em nosso site. Por aqui também foi realizado o 4º Seminário sobre Cultura de Paz e Justiça Restaurativa, que reuniu membros, servidores e estagiários da instituição e outros interessados. E o MP prestigiou a solenidade de nomeação do promotor de justiça, Etélio de Cavalho Prado Júnior, para o cargo de Desembargador do Tribunal de Justiça de Sergipe. A posse do novo Desembargador será na próxima quarta-feira, dia 29, às 10h da manhã, no Palácio de Justiça. E o projeto MP Explica está de volta. Em novo formato, o episódio da vez traz uma entrevista com o diretor da Coordenadoria de Apoio às Vítimas, detalhando as atividades desempenhadas na proteção às vítimas de processos. Se inscreve lá em nosso canal no YouTube para acompanhar tudo. O MP de Sergipe ajuizou uma ação civil pública para impedir a ocupação irregular na área de proteção ambiental do Morro do Urubu. A semana marcou também duas datas importantes. No dia 20, teve publicação alusiva ao Dia da Consciência Negra, aqui no Instagram, com as palavras-chave memória, resistência e honra. E no dia 23, foi o Dia Nacional e Estadual de Combate ao Câncer Infantil, onde reforçamos a importância do diagnóstico precoce e acolhimento dos pacientes. E teve muita emoção, em sessão extraordinária do Colégio de Procuradores de Justiça, os membros da instituição homenagearam o procurador de justiça José Carlos de Oliveira Filho, que está se despedindo das atividades funcionais. Foi exibido um vídeo em homenagem ao decano e entregue uma placa, agradecendo pelos anos dedicados à instituição. Nesta sexta-feira, o MP realizou o webinário sobre legislação institucional do Ministério Público, evento virtual para membros, servidores e estagiários. E para terminar, nesta segunda-feira, será realizado o evento de encerramento da terceira edição do ILEIUE, Programa de Formação Continuada em Educação das Relações Étnico-Raciais. O evento terá uma vasta programação cultural. Todas essas informações vocês encontram em nosso site e redes sociais. Um ótimo fim de semana a todos, até mais!